Música Fala rapaziada, aqui quem tá falando é Ronaldo Henrique Vou estar participando do quadro Tudo em 87 segundos E tamo junto, valeu Música 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 Ronaldo, esse é o quadro Tudo em 87 segundos aqui na TV Esporte É um jogo que Você vai ter 87 segundos pra responder O máximo de perguntas que você conseguir E o torcedor do esporte conhecer ainda um pouco mais de você Beleza? Preparado? Bora Então vamos lá Um jogo marcante na sua carreira É... Esporte Santa Cruz, 2017 Sem final da Copa do Nordeste O que é que o futebol significa pra você? Realização Uma inspiração na sua vida? Meu pai Um gênero musical preferido? Brega Um cantor ou uma banda? Rafaela Santos Uma música que não pode faltar? É... Quarto Sala, Rafaela Santos Um filme? Em busca da felicidade Uma viagem É... Rio de Janeiro Uma comida? Cusco com ovo Um número? Cinco O que gosta de fazer um tempo livre? Na... Sair com a família Um sonho? Um sonho Jogar na Europa Um sonho que você já realizou? É... 200 joga com a camisa do esporte Uma maior qualidade sua? Uma qualidade minha Sou parceiro O maior defeito? Sou detalhista O que é que é família pra você? Tudo Qual o melhor dia da sua vida? O melhor dia da minha vida? O dia do nascimento dos meus filhos Onde é que você se vê daqui a 10 anos? É... Me vejo debaixo de um pé de manga Me vendo meus filhos brincando Show! Agora fora do tempo Dos 87 segundos Para a gente finalizar o quadro Já conquistou muita coisa O que é que você quer conquistar mais com a camisa do esporte? Ah, eu quero conquistar os títulos que tem que... Tá brigando aí, né? O campeonato é... Brasileiro, Copa do Brasil Copa do Nordeste, Pernambucano Que a gente entrar pra disputar aí Eu quero ganhar Você renovou o contrato recentemente Que é com o todo do esporte Que já conhece o Ronaldo há muito tempo Pode esperar ainda mais o Ronaldo na temporada 23 Começou tão boa pro clube? É... Dedicação, vontade É... Muito empenho, né? É... Dentro de campo E sempre dá o meu melhor Que foi o que eu sempre fiz Fechou Caraca! Fazer só a abertura e encerramento do quadro Ah... Valeu, rapaziada Agradeço a todo mundo aí Que acompanhou esse quadro E peço a vocês aí Que possam estar se inscrevendo no canal Pra que a gente possa estar acompanhando mais vezes Valeu? Tamo junto Olha, se você não Valeu Vai, se você não 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 Vai, se você não